Salve, salve galera! Começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí como pegar, liberar os blocos verdes tá? Então vocês vão entrar na segunda fase, no Donut Plains Donut Plains 2 e ponto de referência é esse quadradinho verde aqui então quando vocês passarem ele, vocês vão entrar no segundo cano verde tá? Vamos entrar aqui Desvinha aqui desse Chucky aqui, chatinho pegue um casco azul bate nele lá no terceiro bloco, quer dizer, no quarto bloco amarelo aqui, né? Pode jogar o casquinho e tá aqui, ó Beleza Agora, pronto, o restante Só quebrar agora aí o bloquinho verde Deixa eu ver se eu consigo aqui Deu boa, pegar uma vida, beleza? E agora é só Pronto Feito E é isso aí, então